O Conselho de Ancião realizou mais um evento dedicado aos demais idades, no âmbito do Dia Internacional do Idoso, que se assinala a 1 de Outubro. Coube ao grupo de animação Notas, proporcionar uma tarde de alegria musical aos idosos do Conselho, que fazem parte das várias instituições. Muito boa tarde, senhoras e senhores! Ouvir dizer que as donzelas aqui de Ancião são as mais lindas que aqui são! São, são! São, são! A vereadora da Cultura, doutora Célia Freire, falou-nos sobre a situação atual do Conselho, que diz respeito à proteção da terceira idade, dando-nos conta de que, apesar da maioria dos idosos terem apoio, ainda há muito a fazer neste campo. Em relação ao apoio a esta terceira idade da nossa vida? Sim, eu penso que sim, é um dia que, de facto, nós queremos comemorar e, realmente, o nosso Conselho está no bom caminho, uma vez que tem uma excelente cobertura a nível de equipamentos para apoio aos idosos, quer com apoio domiciliário, bares, residenciais e outros serviços que são prestados, e penso que Ancião, de facto, está no bom caminho para apoiar os idosos. Os nossos idosos são, proporcionalmente, em relação à restante sociedade do Conselho, em que proporção? São muitos? Sim, penso que acompanhamos mais ou menos as mesmas tendências que também se evidenciam a nível nacional, portanto, a população idosa vai ser cada vez maior, por isso é que temos que pensar, e temos futuros em criarmos aqui estruturas que possam apoiar a população que se prevê seja quase tão numerosa como o resto de todas as faixas vitórias nos próximos anos, portanto, temos que pensar, de facto, em criarmos aqui algumas estruturas necessárias para isso. Bom, quero-me dizer que ainda não estamos totalmente a 100% para albergar ou ajudar todo o género de idosos que temos no nosso Conselho. Sim, neste momento, de facto, as respostas que temos conseguem, mais ou menos, dar resposta às solicitações, mas, provavelmente, daqui a uns anos, quando chegarmos ao momento em que a sua geração ou a minha precisar de um lar, nós não vamos querer, provavelmente, estarmos a residir num lar com estas condições, se calhar vamos ter vontade de ter um quarto só nosso, se calhar vamos ter vontade de ter um pequeno apartamento onde possamos trazer as nossas coisas, portanto, eu acho que vamos ter necessidade de nos adaptarmos nos próximos anos. Eu penso que os provedores das misericórdias e as respectivas direções também têm consciência disso. Com certeza que conseguiremos adaptar-nos às novas tendências, às novas necessidades nos próximos anos. Nós estaremos cá também para tentarmos acompanhar essas necessidades e para apoiarmos as instituições naquilo que for necessário. Creio que há ainda também no nosso Conselho, à semelhança de outros locais, ainda uma mentalidade de muitos dos nossos idosos, de que o lar é uma coisa que não é para eles, digamos assim. As famílias, não será também uma das formas de nós começarmos a apostar em que as famílias modifiquem um pouco essa mentalidade de deixar os idosos sozinhos, digamos, nesse tremendo mal que é a solidão? Sim, realmente ainda há um pouco a ideia de que, mais por parte dos idosos, que é mau ir para um lar. Mas penso que a tendência está a alterar-se, até porque os lares que temos oferecem respostas fantásticas, mas também temos que pensar que cada vez mais é necessário retardarmos a ida para um lar. É óbvio que toda a gente gosta de permanecer na sua residência e, num futuro próximo, temos que pensar também nessa e reforçarmos o apoio domiciliário. Já há algumas instituições que tentam fazer isso. Para isso também pode ajudar bastante o nosso banho de voluntariado que está a ser implementado e pensarmos em parceria com os lares a possibilidade de darmos outro tipo de apoio no domicílio para que, de facto, os idosos consigam estar até o mais tarde possível nas suas próprias casas. Porque, em termos de saúde mental, também é ótimo e, portanto, vamos tentar realmente criar essas condições também para que os idosos consigam permanecer até mais tarde na sua casa. Talvez também estes encontros, como este Dia Internacional do Idoso, sejam pontos importantes e não... talvez criarmos mais dias, não sejam internacionais, mas sejam até regionais, para que os idosos tenham mais comunicação entre eles. Sim, realmente nós temos por hábito fechar este dia, mas também temos mais algumas atividades ao longo do ano que também tentam proporcionar estes momentos de convívio, nomeadamente o Dia dos Avós. As instituições também já têm por hábito fazer alguns encontros, entre elas, nomeadamente, estivemos aqui, penso que há dois anos, no encontro do Pinal Interior Norte, em que várias instituições do Distrito de Leirias estiveram reunidas, os idosos estiveram presentes e também as técnicas e as equipas puderam trocar também algumas experiências, o que é importante e penso que é sempre benéfico para todos nós. Vamos pensar, talvez, nas nossas atividades, nos próximos anos, vamos ver também a abertura das instituições, com certeza que não irão fora disso. Para já, vamos festejar hoje o Dia do Idoso, espero que da melhor forma, e essa a nossa intenção realmente é proporcionar uma tarde com o dia de todos os idosos do Conselho. Então vamos lá festejar, até porque um dia estamos nós nesse lugar. Exatamente, é isso mesmo, para festejar. 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 Aplausos 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 Aplausos